Eu resolvi intitular o meu trabalho de real. É a vida que, aos poucos, caso a caso, nos permite assinalar que o mais importante para o nosso coração ou para o nosso espírito não nos é ensinado através do raciocínio, mas por outras forças. Marcel Proust. Bem, li com a atenção o título de nossa mesa, Paixão pelo Real depois do Horror, Reescrever o Humano. Tomei uma decisão, simplesmente segui em direção ao real, que em nosso contexto há que ser pensado a partir da leitura de Jacques Lacan. E que se altera ao longo do seu ensino, ou seja, de uma concepção que o modula a partir da natureza, na afirmativa de que é sempre o que volta ao mesmo lugar, e exemplificado pelas estações do ano, os astros, a atmosfera celeste, marcando uma regularidade, em princípio, não surpreendente. Se há fixidez do retorno, não há surpresa, não há engano, mas também não é interpretável. O real assim colocado, inspirado pela natureza, é o que já está aí e, portanto, pré-existe ao humano. E nessa direção, fascina, horroriza o homem, que tem sua existência selado pelo rompimento. O rompimento com a natureza. O ser falante é, seguramente, resultado de um corte, de uma perda, de uma queda, se quisermos. Para ele, o real, enquanto há o que aí está, tem sua origem cravada no mistério, pois o homem aí chega como um estrangeiro. Mas, ao mesmo tempo, o real é uma invenção humana, que recebe de Lacan uma leitura singular, uma nova dimensão conceitual, que fecharia o seu trabalho, marcando um corte ou abrindo outro caminho, mais além de Freud, ou, talvez, mais além do inconsciente. Ao final do seu ensino, ele afirma que não há saber no real. Fazendo, ao contrário, desculpe, no final do ensino, ele afirma que há saber no real. Fazendo um contraponto com a afirmativa inicial de que o real é o que ultrapassa ao que possa responder ao saber. O real é o que está aí. Anterior, portanto, à invenção do humano, ainda não fissurado pelo simbólico, ferido pelo significante. Fissuras e feridas que só parcialmente o atingem, pois sabemos que o simbólico é imperfeito, quanto à sua possibilidade de tudo abranger, e permanecerá refém da potência do real que escapa ao seu encobrimento. O real permanecerá como um enigma desafiador, o ponto de horror do desconhecido, o pacto com a morte, trauma originário, mistério, sobre o que nada podemos dizer. O real desafia o pacto com o sintoma e com a realidade psíquica. Para Freud, o sintoma é sempre interpretável. A Lande de Weiss chama a nossa atenção para a possibilidade de fazermos uma oposição entre dois tipos de sintoma. Os sintomas freudianos interpretáveis, ligados aos acontecimentos históricos, traumáticos, manifestação do inconsciente, e os que, não tocados pela história do sujeito, apontariam na direção de uma estrutura originária, ponto de partida, anterioridade, e, nesse sentido, resistentes à interpretação. É a esses que Lacan dedica especialmente a sua atenção na etapa final de sua teorização. É aí que deposita a sua invenção, o sintoma. Se os sintomas, como manifestação do inconsciente, estão voltados para a história do sujeito, o sintoma marcaria, de alguma maneira, o limite da interpretação, o limite da palavra. Enquanto a interpretação traz à luz tradução de sentido, a sua impossibilidade irá nos confrontar com um buraco deixado exatamente pela impossibilidade de pré-enchimento. Estamos, por um lado, no Fiat Luxe freudiano e, no outro, no Fiat True lacaniano. Exatamente será o buraco, o trauma originário, que conduz o psicanalista ao ponto matricial que impulsionará a sua invenção. Tomemos o caminho de pensar a origem dos humanos, expectantes da condição de falante, expectantes da palavra. Sabemos que, mesmo antes do nascimento, as palavras nos chegam, palavras que invocam o desejo parental. Pesquisas do campo da psicologia respondem a uma reação do embrião sob determinados sonhos e sabemos da importância da comunicação da mãe ainda nesse período. Mas sabemos também que as palavras que chegam não são suficientes, permanecendo um real intocado. Lembremos que, para Lacan, o homem se sustenta de seu real, real a ser buscado em um ponto de origem que antecede o inconsciente, ponto de origem que foi magistralmente indicado por Freud em seu texto A Negativa, no qual assinala a existência de um sim primordial, de Iberhargon, como ato psíquico fundador do inconsciente e que chama a um não de Austossing, que não cumpre a função de negar, mas a serviço do sim o confirma. Ponto enigmático, portanto, impossível de ser desvendado, mas que pode, entretanto, propiciar um desenvolvimento lógico, ou seja, a partir do instante da existência de um sim, ato de nascimento do pensamento, é suposto e, consequentemente, presentifica-se a existência de um sujeito. Este dizer-se inaugural, pelo qual um sujeito inicia a sua caminhada para tornar-se falante, é esse o momento que se revela produtor de um real humano? Para esse suposto momento inaugural, Lacan não hesita em acentuar a dimensão misteriosa pelo emprego do termo revelação. Essa birraga é, diz Lacan, a condição primordial para que do real venha a se oferecer a revelação do ser. Toda essa construção teórica carece de uma demonstração, o que se compactua com o afastamento da psicanálise com as exigências científicas. Entretanto, podemos supor e dizer que o encontro do significante a um real segue um caminho distinto ao do encontro de um significante a outro significante. Neste sentido, o uso da palavra revelação por Lacan adquire sentido e mostra a sua adequação. Algo, portanto, se revela, um acontecimento, um encontro, mas como suposição não demonstrável permanece como um enigma. Lacan faz uma distinção marcando que o inconsciente se desvela enquanto que o real se revela. lugar de existência de um emergente. A experiência de revelação não é uma experiência de um significante que reenvia a outro, mas, como na produção artística, constitui-se como a experiência de um significante abrindo um real pulsante ao qual a arte nos dá a possibilidade de supô-lo. Pensemos, então, o real como o inaudível que reenvia uma nota musical ou o invisível que reenvia um toque pictural, como nos diz Alain de Devaio. Estamos, então, frente a duas possibilidades, frente ao real do trauma, caminhando na direção do inconsciente, ao recalque e ao sintoma, e outra caminhando na direção da sublimação, criação, produção artística. A primeira nos conduzindo às formações sintomáticas, a segunda na direção do santome, recalque e desvelamento, sublimação e revelação. Frente ao horror do trauma, da perda originária, dois caminhos se abrem. Para mim, e é o que eu quero trazer nessa comunicação, o recalque e a sublimação. Encontrava-me, nesse momento do meu texto, quando assisti na televisão uma cena do furacão Irma, devastando parte do território americano. A natureza em revolta, força poderosa de destruição, lançando o homem em sua impotência frente a um real, que o ultrapassa e o destrói de uma maneira impiedosa. Uma cidade se devasta, e o que antes era, uma paisagem acolhedora, transforma-se em uma cena de horror. A natureza tem lançado suas inquietações, tem surpreendido, e em que pese a tecnologia humana antecipadora dos acontecimentos, a natureza explode. A natureza surpreende. Voltei a Lacan, quando nos trouxe sua primeira leitura do real, justamente apoiando-se na natureza, e assinalando a sua fixidez, o seu movimento de retorno, a sua ausência de engano. Uma presença marcada pela impossibilidade de um saber, ou de um saber que não poderia ser lido ou sabido. Sigo no noticiário, e agora enfrento a Coreia do Norte, com seu líder ensandecido, e penso, a loucura no poder, pensamento que tem retornado, avaliando outros líderes, e até estendendo a suposta posição do poder, ou seja, investir-se de poder, não faz pacto com a loucura. Kim Jong-un brinca de fazer armas poderosas de destruição. Sempre que aparece a imagem de Kim, a contemplo com curiosidade, e ela me transmite não sei o que de infantil, de uma criança malvada, capaz de matar o irmão. E percebi, à seguida, no mesmo dia e no mesmo noticiário, a fala de Putin. Uma recomendação, vamos deixá-los construir os brinquedos, para que ele se sinta seguro e poderoso. Não há o que fazer. E só para concluir, ainda nesse dia e nesse noticiário, a imagem de um apartamento em minha cidade, Salvador, repleto de malas cheias de dinheiro. Lembrei-me de uma conferência de Jacques Alamilé, proferida em Buenos Aires, em 27 de abril de 2012, intitulada a grande desordem no real no século XXI. Me interrogo, desordem no real ou o humano que se desorganiza na tentativa de suplantar a natureza, produzindo nela uma desorganização? Estas três cenas, o que nos dizem? O que nos mostra a natureza e o homem? Volto ao título de nossa mesa. Paixão pelo real, depois do horror. Reescrever o humano. Reescrever o humano um imperativo de elaboração de um luto. O título de nossa mesa não nos transporta ao luto e seu trabalho de elaboração. Sofrimento e perda depois do horror do trauma, que nos lança no mistério da nossa existência arrancada das leis da natureza e nos impele a uma escritura. Vou a Marcel Proust, a Albertine, a Fugitiva, e procuro uma das suas preciosas lições sobre o luto. Tendo recebido a notícia da morte da amada, ele diz, então, a minha vida mudou completamente. Aquilo que, e não por causa de Albertine, mas paralelamente a ela, quando eu estava sozinho, formara-lhe a doçura. Era justamente ao apelo de momentos idênticos, o perpétuo renascer de momentos antigos. E ele diz, pelo ruído da chuva, era-me restituído o cheiro dos lilases de Combré. pela passagem do sol sobre o balcão, os pombos do Champs-Élysées, pelo amortecimento dos ruídos no calor da manhã, a frescura das cerejas, o desejo da Bretanha ou de Veneza, pelo ruído do vento, pela volta da Páscoa, o luto que se faz pela recorrência à natureza, e que me conduziu a outro escritor notável, Jean-Marie Leclesiot, quando nos fala do seu desejo de real. Ele diz, Eu tenho sede e fome de real. Eu quero a solidão animal. Eu quero ser um milhafre, um condor, ou bem um golfinho no mar. Eu desejaria ser, não importa qual forma que se move na superfície das águas, não importa qual rocha imóvel, ou bem uma árvore enraizada na terra vermelha. Eu desejaria ser uma planta, um cipó, um pouco de líquen sobre um rochedo plano. Mas a linguagem dos homens, sem cessar, passa e faz seus ruídos. Paixão pelo real, depois do horror, reescrever humano, nos defronta com o luto constitutivo da nossa condição de humanos. Trouxe dois textos. O primeiro nos fala da perda de um amor e do trabalho de elaboração de um luto que se faz acontecer não pela memória do objeto amado e perdido, suas qualidades, seus encantos, mas pela memória de caminhos percorridos, a selos de uma natureza evocada no trabalho de apaziguamento da dor. Um retorno à natureza mais além da Albertine amada. No segundo texto, vemos a impossibilidade de um apaziguamento pelo encontro humano e a intensidade de um desejo de retorno sem intermediários à natureza perdida pela linguagem dos homens e seus ruídos. A busca de um retorno a uma anterioridade, ponto matricial, real, desejo de real. Voltei-me para a Freud e os destinos da pulsão e detive na sublimação, destino fora do recalque, destino de real, mas além da linguagem e quem sabe do inconsciente. Experiência de revelação de um real não domado pela palavra, mas abrindo-se para a descoberta do novo que a produção artística nos propicia. Sublimação, como via que estando fora do recalque, abre para o humano a possibilidade de encontrar um caminho facilitado para marcar a sua maneira singular de existir, propiciando abertura para o encontro com o novo. Posso inserir aqui o que bem acentuou Maria ao nos lembrar a perda da artesania na vida atual. Aqui insere-se uma luta e me permite trazer o autor homenageado desse encontro, Liotar. E eu cito que o homem tenha de lutar continuamente para assegurar sua conformidade com as instituições e até para as ordenar face a um viver melhor. Rastro de uma indeterminação, de uma infância que persiste mesmo na idade adulta. E é nessa direção que vejo a proximidade entre a psicanálise e a arte, a interrogação permanente, o olhar capaz de enxergar o novo, uma escuta que se realiza mais além do audível, nesse encontro com o real. A psicanálise, um caminho para que cada um possa encontrar a sua poesia. Obrigada. Obrigada, Urânia, pelo seu trabalho. Então, eu vou seguir a ordem que está aqui na programação e passo a palavra a João Carlos, Castelar. Lembrando que a gente tem uma média de 15 minutos para os trabalhos, porque nós gostaríamos muito de privilegiar depois a interlocução, o debate. Ok? Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa e também o plenário na pessoa da doutora Rosana, Rosânia de Freitas. Obrigada. E, bom, sem mais demora, também trouxe um texto escrito aqui, porque um receio da memória me trague. bem, para um advogado criminal que atua na defesa de pessoas acusadas de cometerem delitos e estão, em função disso, sujeitas a uma pena, parece, nada parece mais inumano do que esse tipo de punição que é a privação de liberdade. Nada mais desprovido de amor ou de generosidade, nada mais distante daquilo que pertence à pessoa humana do que essa forma de punir, essa forma de castigar alguém por uma falta cometida. Na dogmática penal, algumas teorias justificadoras da pena privativa de liberdade que valem ser expostas para um público assim, assim como me parece, que não é composto por iniciados nessa matéria, a fim de que vocês possam ter ideia do que fundamenta para o direito penal, o que justifica para o direito penal a pena privativa de liberdade. São várias teorias, substancialmente, três, podem ser todas resumidas em três. Primeira, a teoria da retribuição. Quem a desenvolve é Kant, que diz que a pena deve servir como uma forma de retribuição equivalente ao mal que o infrator causou com o cometimento do crime. É uma ideia bastante antiga que remonta aos princípios taliônicos expressos na máxima, olho por olho, dente por dente, de que nos dá notícia documentada o Código de Amurabi e até outros documentos de, vamos dizer assim, de normas mais antigos de outras, como de outras eras. Hegel também defendia o caráter retributivo da pena. Ele a concebia como produto de um raciocínio lógico-jurídico que implica na negação da negação, portanto, na reafirmação do direito. Então, sustenta ele, o crime é uma negação ao direito, sendo a pena uma negação desta negação, é justa. Segundo o pensamento desse filósofo, para o mal injusto do crime, inflige-se ao seu autor o mal injusto da pena, o mal justo da pena. Entre os autores brasileiros, entre os autores brasileiros críticos a essa ideia, já no século XIX, destaca-se um sergipano chamado Tobias Barreto, era um sujeito genial e ele se insurgia contra o que ele mesmo chamou de fantasmagoria metafísica dos retribucionistas, refutando as convicções de que a pena consiste numa forma de retribuição do mal pelo mal. Ele vislumbrava com absoluta clareza que a privação de liberdade guarda malévola semelhança com a guerra, pelo menos no que ambas têm de vingativo e violento. Palavras dele, o conceito de pena não é um conceito jurídico, é um conceito político. Esse é o ponto capital. O defeito das teorias usuais da matéria consiste justamente no erro de considerar a pena como uma consequência do direito logicamente fundamentada. De fato, inúmeros estudos criminológicos demonstram que a pena como retribuição ou como expiação não tem nenhuma finalidade social útil. Representa tão somente uma forma de vingança estatal. Apesar dessas críticas, o caráter retributivo da pena ainda é a pedra de toque que impulsiona o direito penal, estando cristalizada na legislação de praticamente todos os países, constituindo-se em uma das teorias mais solidamente construídas para explicar e justificar a pena privativa de liberdade, dando-lhe legitimidade. Outra teoria é a teoria da prevenção geral. Essa teoria se baseia no conceito de que a pena deve conter um efeito de intimidação capaz de atingir a generalidade dos indivíduos, afastando-os do cometimento de delitos. A pena deve atuar psicológica e coativamente nos indivíduos, visando evitar que cometam crimes pelo receio da punição que há de virar dessa conduta. Todavia, é recorrente do processo legislativo a atribuição de penas superlativas a determinadas condutas estabelecidas como criminalmente ilícitas. O nosso Código dá um exemplo muito pungente sobre isso, que estabelece uma pena de 10 a 15 anos no título dos crimes contra a saúde pública para quem falsifica um batom. Eu trouxe o dispositivo para os senhores terem uma ideia, que parece que eu estou brincando aqui dentro, mas é verdade. Diz o artigo 273, falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Pena, 10 a 15 anos. Parágrafo 1º A. Incluem-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Então, aquele batonzinho que se compra no camelô, meio ali, que diz que é da Chanel e não é, pena de 10 anos. Não há dúvida de que a pena em tal circunstância passa a ter um efeito meramente simbólico, pois supera e muito a proporção que deve haver entre a conduta proibida e a correspondente punição. Penas de tamanha gravidade provém em grande parte de um fenômeno que nós que atuamos em política criminal, criminologia, direito penal, chamamos de inflação legislativa, posto que essas criminalizações decorrem de uma resposta apressada do legislador para fatos de cotidiano que a grande mídia pinta com cores muito fortes. No caso do exemplo do batom, foi o norte para a incriminação que levou o legislador a criar essa incriminação foi a distribuição de pílulas anticoncepcionais que, em realidade, continham farinha. Testava-se uma nova embalagem para o produto quando, por erro, um desses lotes foi destinado ao mercado. A grita foi estridente e o legislador se empolgou. Assim, condutas que eram punidas tão somente na esfera administrativa, multas, etc., interdições, migraram para o Código Penal e com aquela pena enorme proporcional. O destino da norma era os grandes laboratórios, mas, depois da entrada em vigor dessa lei, os mais atingidos findam por ser os pequenos fabricantes e os salões de cabeleireiro. Através dos tempos, a teoria da coação psicológica tem recebido novas abordagens, algumas delas, inclusive, como destacam dois autores, um alemão e um espanhol, Hasselmer e Kond, derivadas da psicanálise e da economia, todas tratando de encontrar razões que regem e explicam o comportamento humano. Em conformidade com as descobertas de Freud, em alguma parte da psiquia humana se forma, desde a infância, um órgão de controle que vigia as próprias emoções e orienta a conduta do homem conforme as exigências do mundo circundante, a que o pai da psicanálise nomeou de superego, cuja tarefa é a de internalizar as mensagens oriundas do mundo exterior, tais como a autoridade paterna e os mandamentos jurídicos, convertendo-os em determinantes do comportamento. Entre essas mensagens se inclui o castigo. Assim, segundo a teoria da prevenção geral, apenas se constitui num mal hipotético com o qual se ameaça a generalidade dos indivíduos para evitar que quaisquer deles cometam delitos. Trata-se de uma forma de dirigir o comportamento humano, seja do delinquente como daqueles que, através do castigo do delinquente, aprendem a inibir e a controlar seus impulsos delitivos. O problema é que, sob essa ótica, o homem atua como um meio para a realização de determinados fins. Ele vai servir de exemplo aos demais quando sofre a punição, e não como um fim em si próprio. Há ainda as modernas teorias econômicas que pretendem explicar o comportamento criminoso e a reação frente a esse comportamento criminoso como um rational choice, isto é, uma eleição racional entre vários fazeres possíveis em que o sujeito se deixa levar porque produz maiores benefícios com o menor custo possível. Teoria do custo-benefício. Nesse processo de decisão, a pena atuaria como uma forma de direção do comportamento humano, já que, através da intimidação e da ameaça do castigo, se faz sentir ao sujeito que o delito não é rentável, que a comissão do crime produz mais custos do que benefícios. Agora, imaginem, os senhores, no entanto, se um especulador do mercado financeiro e de capitais pensará impossível punição no ato de utilizar uma informação privilegiada para realizar um bom negócio. No lufa-lufa da mesa, ele vai, se chegar um bizu, ele vai fazer a operação com base numa informação privilegiada, conduta que é punível no âmbito da legislação especial. Bom, outra teoria é a teoria da função especial da pena. Foi desenvolvida pela escola positiva. Não está o meu tempo? Está aí? Pela escola positiva. Eu acho que... Vou correr. Desenvolvida pela escola positiva. Baseia-se no pensamento de que a pena, depois de aplicada, deve servir como meio de ressocialização do condenado. Segundo seus idealizadores, entre os quais ferre, o fundamento da vida penitenciária deve ser o tratamento do peso. As críticas ao discurso da prevenção social são de dois momentos, se dão em dois momentos. Primeiro, na execução propriamente dita, em que de há muito vem se prestando, no sentido de que de há muito não vem se prestando essa teoria às metas ressocializadoras. Pode-se até mesmo dizer do fracasso histórico do projeto técnico-corretivo da prisão. E a outra é ao nível de sua aplicação, posto que o ato de imposição da pena se opera unicamente como um perverso exercício seletivo do direito de punir. Basta tentar para a classe social dos criminosos que estão presos e para a dos criminosos que obtêm algum tipo de pena alternativa da prisão. Quanto ao não atingimento dos seus objetivos ressocializadores, o que ocorre é o fenômeno da prisionalização, que já falava Irving Goffman quando fala dos manicômios, prisões e conventos. Então, diferindo em circunstâncias fundamentais as condições de vida na prisão relativamente às da vida livre, aquele que ingressa na sociedade penitenciária submete-se a um processo de assimilação que indica a adoção em maior ou menor grau do modo de pensar, dos costumes, dos hábitos, da cultura geral da penitenciária. Significando dizer que, de maneira alguma, a segregação trará a desejada ressocialização da penado, de vez que há fortes indícios que a adaptação à prisão implica na desadaptação da vida livre. Portanto, é uma tenebrosa ficção essa teoria. Bom, aqui me parece o ponto alto desse meu discurso, que é pena e o modo de produção. Em 1939, dois professores alemães da escola de Frankfurt, George Rush e Otto Kirchenmeier, eles escreveram nos Estados Unidos porque, em 1933, eles fugiram da Alemanha. Escreveram um dos mais completos estudos sobre as relações entre a punição e o crime. Eles afirmam que a punição não é uma simples consequência, nem o reverso do crime, nem tampouco um mero meio determinado pelo fim a ser atingido. A punição precisa ser entendida como um fenômeno independente, seja de sua concepção jurídica ou de seus fins sociais. Para esses professores, a punição, isto é, a escolha dos métodos penais em suas mais distintas manifestações, está vinculada a determinados períodos históricos específicos. Como não há fato histórico sem uma causa econômica a determiná-lo, será o sistema de produção de determinada sociedade que estabelecerá as punições correspondentes às suas relações de produção. Assim, o uso ou a rejeição de certas práticas punitivas, bem como sua maior ou menor intensidade, serão fixadas não só por forças sociais, mas, sobretudo, por forças econômicas. Numa economia baseada na escravidão, por exemplo, serão desprezadas as penas de morte, as penas de amputação e de suplícios, quando muito os castigos, mas não a morte, não a amputação de membros. No sistema feudal, em virtude de não ter sido descoberto nenhum método para o aproveitamento da força de trabalho dos condenados, as penas de suplício e de morte e de outras formas punitivas com tal severidade foram incrementadas. No mercantilismo, surgem as casas de correção e as penas de degredo para as coronas ultramarinas, pois essas precisavam ser povoadas. quando o sistema fabril de produção foi implementado com a Revolução Industrial, passam a serem adotadas as penas de trabalho forçado. Quais seriam as forças econômicas que hoje fixam a pena de prisão como forma de punição aqui no Brasil, sobretudo tendo-se em conta que temos na atualidade mais de 700 mil pessoas presas. Presas. Mais da metade ou grande parte delas preventivamente, sem condenação definitiva e um sem número, um sem número de outras pessoas ainda de alguma forma vinculadas ao sistema penal, seja através de sursi, livramento condicional, penas alternativas, comparecimentos, etc, etc, etc. E é de se ver também que grande parte dessas pessoas que estão presas decorrem de delitos ligados ao tráfico de drogas. E agora vou concluindo. Pode-se afirmar com bastante segurança que tais números decorrem das demandas internacionais pela expansão de criminalização e pelo agravamento de penas. Para fazer frente à política de drogas imposta por convenções internacionais capitaneadas pelos Estados Unidos, o Brasil passou a punir com severidade extrema crimes relacionados a drogas, assim como estabeleceu punições mais graves para a posse de armas, formação de quadrilha, agora rebatizada como organização criminosa, assim como para os delitos de lavagem de capitais, corrupção e terrorismo. Isso, além disso, foram recepcionados no ordenamento jurídico pátrio do Brasil, formas de persecução penal jamais antes vistas no direito codificado. E nosso direito é um direito codificado, diferente do direito norte-americano, direito inglês, que é um direito baseado nos costumes de common law, uma delação premiada, infiltração de agentes e a entrega vigiada. Para vocês terem ideia do que é a entrega vigiada, aquela história do sujeito que saiu correndo com a mala, que a polícia ficou seguindo, seguindo, seguindo e só prendeu depois. No caso brasileiro, desse da mala, não prenderam, perderam o cara de vista. Bom, depois da entrada em vigor, todo esse arsenal punitivo, isso é que é muito importante, me parece, todo arsenal punitivo, ele não vai atingir apenas o tráfico de drogas, que é um verdadeiro fetiche dessa, justificador dessa guerra, ele vai atingir todos e quaisquer delitos. Qualquer forma de organização reputada ilícita se inclui no longo rol de crimes graves, os hediondos. Isso inclui black blocs que promovem quebra-crevas, denunciados por organização criminosa, sem terra que invade fazendas improdutivas, denunciados por organização criminosa, sem teto que ocupam prédios públicos, denunciados por organização criminosa, isso está nos jornais, é público, notório, não estou aqui, os funqueiros que compõem proibidões e seduzem menores, vendedores ambulantes e todas as organizações, entre aspas, que atuem informalmente e cujos ganhos não ingressem legalmente no sistema financeiro. Essas normas importadas, além de punirem corporalmente os infratores, prevêem o confisco de bens, dos bens obtidos ilegalmente. são infindáveis e verdadeiramente, em alguns casos, anedóticas as suspeitas do que podem vir a ser considerado crime de lavagem de capitais, que é uma decorrência das normas internacionais que visam punir o tráfico de drogas. A primeira convenção internacional sobre lavagem de dinheiro era destinada à droga, tanto que a primeira geração dos crimes de lavagem de dinheiro tinham como bem jurídico protegido a saúde pública e não a administração da justiça, como hoje passaram a interpretar os penalistas. Não vejam, por exemplo, uma circular editada pelo Banco Central do Brasil que classifica, aspas, as operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência de lavagem de dinheiro. Aí eu vou ler para não... Realização de depósito em espécie com cédulas úmidas, mal cheirosas, mofadas ou com aspecto de que foram armazenadas em local impróprio ou ainda que apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos empacotadas em maços desorganizados e não uniformes. Como um vendedor de coco na praia desprovido da respectiva licença para tal armazenaria seus ganhos, se o gerente do banco implicar, poderá informar o depósito às autoridades persecutórias, levando esse comerciante a ser investigado e, quiçá, punido com pena de prisão pelo mínimo de três anos. Pautado pelos princípios norteadores do neoliberalismo econômico, esse embalo punitivo é o que torna cada vez mais crescente o contingente de pessoas submetidas a penas corporais. Considerando o enorme número de pessoas desempregadas e os jovens, os mais jovens e dispossuídos, é muito comum que esses jovens sejam atraídos para o lucrativo negócio do comércio de drogas aparentemente menos perigoso que o do roubo praticado individualmente. São mínimas e, não raro, aviltantes as alternativas disponíveis. Aqueles que não morrem no alvarecer da vida vão para a prisão ou se submetem a uma existência indigna, a uma vida nua, a uma vida amatável, para usar as palavras do Agamben. Só um minutinho, já vou... Essa política criminal que promove intramuros aquilo que o Marx chamava de Exército Industrial de Reserva, é ela que promove isso. Afinal, na medida em que grande parte da população não se insere no mercado formal de trabalho, a parte que adere a estratégias ilícitas de sobrevivência tem por destino a prisão, seja por tráfico, participação à organização criminosa ou lavagem de dinheiro. Mas não é só isso. Clama-se por justiça... A gente pode tomar no debate, João, para a gente... Mas é porque eu tenho que fazer um gran finale aqui. Porque a gente quer privilegiar um pouquinho o debate, não é? Então, essa seleção social, só para encerrar aqui, e que tem por escopo subtraída as vistas da população em clausurados que não foram absorvidos pelo mercado de trabalho, é traduzido ideologicamente em forma de pena de prisão. A pena que tem caráter subjetivo, a pena que se compara à guerra no que ambas têm de violento e vingativo, a pena que é um ente político, a pena que se presta a formar um Exército Industrial de Reserva encarcerado, a pena inumana, que além do corpo, que é a alma do condenado. Mas quem inventou a pena de prisão, senão o homem? Bem que o mesmo homem podia desinventá-la. Obrigada. Obrigada pelo texto... Desculpa. ...provocativo, vigoroso. E eu vou passar, então, a palavra para o Maurício. Lembrando, Maurício, que a gente tem 15 minutos para a gente privilegiar o debate. Ok. Muito bem. Bom, gostaria de agradecer à Escola Lacaniana de Canais do Rio de Janeiro pelo convite, em especial à Tereza, e dizer que é um prazer estar aqui, encontrar os amigos do Rio, de Vitória e outros amigos de outros lugares também. Bom, o texto que eu apresento, então, intitula-se A Voz no Limear entre a Carne e a Palavra no Teatro de Valère Novarinat. Devo dar os créditos ao meu colega Mário César Coelho Gomes, que divide comigo a autoria desse texto. Dramaturgo e filósofo franco-suíço, Valère Novarinat é um autor teatral que redefine o paradigma... Ok. Redefine o paradigma da cena francófona a partir da segunda metade do século XX. Por um lado, vai na esteira da tradição francesa que privilegia a palavra em cena desde o neoclassismo de Racine e Cornel. Por outro lado, leva a palavra até as suas últimas fronteiras. Animal de seu tempo, Novarinat, é influenciado pelo trabalho da dramaturgia pós-guerra, marcada pelo teatro do absurdo. Mais do que dissertar ou narrar a falta de sentido que as experiências de horror lançaram à humanidade, este Dramaturgo utilizou-se da quebra da estrutura narrativa com recurso para promover transformações na teatralidade contemporânea. Novarinat representa, então, este território de passagem entre o clássico e o pós-moderno. Suas peças exprimem uma relação dialética em que a prolixidade das palavras emerge do vazio, verborrágicas, autorreferentes, efêmeras, como excrementos de carne lançados no espaço cênico. A escrita de Novarinat parece concretizar, enfim, o desejo de outro criador francês, Antonin Artaud, que décadas antes pretendia que as palavras no teatro fossem, abre aspas, tomadas num sentido encantatório, verdadeiramente mágico por sua forma, suas emanações sensíveis e já não apenas por seu sentido. Se o teatro de Gersi Grotowinski é pobre, o de Valer Novarinat é miserável. O encenador polonês almeja um teatro despojado de apetrechos e acessórios que provocassem ruídos ilusórios no encontro entre atores e público. Para Novarinat, mesmo essa experiência parece intangível. Seus escritos e tentativas dramatúrgicas expõem de modo visceral na contemporaneidade toda a pobreza da experiência vislumbrada por Walter Benjamin a partir da Primeira Guerra Mundial. O fim da experiência foi assinalado pelo filósofo alemão a partir da percepção sobre os soldados sobreviventes que marcavam no real do corpo suas cicatrizes linguageiras de batalha ao votarem para casas silentes. Abre aspas, mais pobres em experiências comunicáveis e não mais ricos. Os livros de guerra que inundaram o mercado literário nos dez anos seguintes não continham experiências transmissíveis de boca em boca. É mesmo? Ah, ah, ah. Nossa. Pois é, mais um pouco eu... Se a gente fica aqui e não lê, o problema é que você bota muito aqui, você não lê. Vamos lá. Melhor aquele microfone com o... Este fim de linguagem que transborda na arte através da obra de artistas das mais diversas vertentes encontra em Nova Riná uma via esburacada em direção ao teatro. Tremblay cita duas distintas faces na poética teatral nova riana. A primeira é denominada teatro dos ouvidos e a segunda teatro das palavras. Se na fase inicial a participação do espectador era instigada através de provocações rítmicas nos textos, na seguinte é a palavra que toma o protagonismo, sendo o público atravessado por ela como um grande território de passagem. Ainda assim, o que sobra dessa palavra é uma voz impessoal do autor que funciona como um mero emissor de uma manifestação vocálica. O ator é um receptáculo dessa voz autoral, um hiber-marionete, consonante às aspirações do ensinador inglês Edward Greig. Já o público habitante desse grande território passageiro é esburacado por essas vozes, cavado, chamado por uma fala que é um buraco no mundo. Em nossa boca há uma espécie de pedido de ar que cava um vazio e uma reviravolta na criação. Lançado no teatro, no registro do real, a cena novarriana não prescinde de personagem, não há seres ficcionais em sua obra. O que salta no contato com a escrita desse autor é a sensação de estar sendo lancinado apenas por uma alteridade. Sobre vários aspectos, o eu no teatro de Dono Variná é um eu vazado, atravessado por música, vazio, afeto, falta. O eu falta no teatro de Dono Variná assinala Kifuri. Não há autores nem atuação, quiçá atualizações, nem personagem, autor, texto dramatúrgico ou público. Só uma voz que resta dessa equação complexa e inexata, voz restante de um não eu que chama, invoca. Se as últimas palavras proferidas por Hamlet como um sopro em direção ao Horácio na peça homônima do bardo inglês William Shakespeare, são O resto é silêncio. Na obra de Dono Variná ressoa a sensação de que as alegorias por ele concebidas como uma grande corporalidade fônica dissessem, ainda que sem palavras, o resto é voz. E para compreender que resto é esse, como ele é produzido, quando na Constituição Subjetiva é preciso voltar ao entendimento da concepção lacaniana acerca do objeto pulsional. Em seu Seminário XI, o analista francês concebe como objeto A algo de que o sujeito para se constituir se separou como órgão. Um lugar marcado pela perda que lança o sujeito na falta e o insere na corrida desejante. Entre lugar já explorado por Freud em seu artigo as pulsões e seus destinos, onde compreende a pulsão como um território que está entre o psíquico e o somático. Enquanto o objeto da pulsão, a voz é circunscrita no real do corpo, um objeto em falta, caída, o que faz com que se ligue ao conceito do objeto A, instituído na obra lacaniana. Em seu aspecto real, nada tem a ver com aquela articulada aos significantes, enquanto representantes simbólicos na fala ou na palavra. É a voz do infans e que é percebida para que só então este emerge enquanto fala ser. O efeito de subjetivação que sucede à queda da voz só pode ocorrer na relação com a alteridade ou, como expõe Vivesse, o circuito da pulsão invocante implica a presença do outro, ou seja, para que o sujeito possa produzir seus próprios significantes, é necessária a presença do outro que irá dar sentido aos balbucios, glossolalias, grito puro do infans. Somente dessa maneira esse grito puro torna-se para, endereçado ao outro. Contudo, para não ficar preso no circuito narcísico do desejo do outro, é preciso que, em algum momento, essa voz da alteridade seja silenciada, ensurdecida, para que o sujeito possa se constituir e entrar na cadeia de significantes. A este tempo da subjetivação, Jean-Michel Vivès denomina ponto surdo, abre aspas, o lugar intrapsíquico em que o sujeito deverá, após ter entrado em ressonância com o timbre ordinário, pode-se ensurdecer a ele para falar sem saber o que diz, isto é, como sujeito do inconsciente. Se, num primeiro momento, o sujeito é chamado, invocado, advir através da voz do outro, há também o tempo de negar essa mesma voz para que não fique alienado a ela. Porém, esse percurso no circuito da pulsão invocante é complexo, tendo em vista que esse ensurdecimento não pode ocorrer de maneira física. Na pulsão escópica, por exemplo, o sujeito pode cerrar os olhos para não se encerrar no desejo do outro. Já na pulsão invocante, o infans lida com o único orifício que não se fecha no corpo, isto é, o ouvido, de modo que é necessário uma operação inconsciente que faça com que a voz torne-se o desejo do corpo um resto, permitindo a constituição subjetiva. Valério Novariná é enfático ao mencionar que você atira uma palavra ou você quebra uma palavra e isso vai produzir um homem, diz ele. Essa afirmação parece recuperar o dizer lacaniano que é necessário quebrar os ovos para fazer um omelete, da mesma forma que é necessário quebrar o ovo, a unidade para fazer um homem um omelete. O ponto é que, ao quebrar a palavra, extraímos a voz, este resto que sobra da palavra, essa que no teatro novarriano é lançada no espaço cênico como excremento de carne. A voz é a libra de carne, o pedaço de corpo que se perde na constituição do sujeito e que retorna no real cênico miserável de novarriano. Esta quebra da palavra mostra também aquilo que Lacan foi buscar em A Lógica do Sentido de Deleuze e este, por sua vez, buscou em Little's Carol ao nomear como palavra valise ou mo valise, uma concepção de que a palavra pode comportar várias outras dentro dela. Arari, em relação a isso, argumenta que é necessário entender que toda palavra pode ser uma valise, no sentido de portar várias no seu interior. portanto, quebrar a palavra e abrir essa mala não significa tão somente extrair de seu interior as palavras ali comportadas, mas também extrair esse resto linguageiro que é a voz. Extrair a voz não sem antes promover certa torção dessa voz, como diz Lacan no Seminário 23, para que daí surja um significante. Extrair a voz desse saco é trazer para o palco da psicanálise isso que Nova Renan nos ensina no teatro, um teatro que não trata as questões sexuais com a mesma hipocrisia que a sociedade a trata. Quebrar a palavra e seprimir a voz para que surja um significante novo, um significante que não seja mais um na cadeia da fala, mas um significante que produz a diferença, a instauração de uma outra discursividade. É isso que se espera numa análise e se espera a produção de uma transformação na realidade contundente do sujeito. Esta produção do inumano posta em ato em Nova Renan mostra que há um inhumano, um humus que produz o humano, assim como Lacan... Tudo bem. Assim como Lacan cita que do humus faz-se o humano, esse humus que é o resto, tal como a voz é um resto, o humus humano, inumano. Nova Renan pensa essa dimensão do humano e inumano também na ideia do espectador, coeta pretendido pelo autor em seu teatro. Para ele, não há um fazer do espectador no ato do espetáculo, ainda que fique numa posição silente ou de contemplação do fenômeno teatral. Haveria, nesse momento, um profundo trabalho por parte de quem assiste ao espetáculo. o teatro de Nova Renan invoca a partir da voz endereçada à plateia o nascimento de um espectador. bom, pelos pedidos de finalização, não tem nenhum grão final aqui, mas, de todo modo, vou ter que encerrar, então, a última coisa que eu... a última, não, mas, enfim, uma das coisas que eu articulo ainda aqui é essa questão de que o teatro dele é dividido entre o teatro das palavras, o teatro dos ouvidos, e parece que isso também é uma, na minha leitura, uma referência àquilo que está no primeiro parágrafo do texto Litura Terra, de Lacan, onde ele diz a literação nos lábios, inversão no ouvido, ou seja, essa literação nos lábios que está por parte do ator, que atravessa o espectador e produz nele essa inversão no ouvido. Na mesma inversão, essa mesma inversão que Lacan propõe, que o significante se reduz a uma torção da voz. Então, quer dizer, o teatro de Nova Rinai ele produz uma torção da voz para extrair daí um significante e é essa mais ou menos a relação que a gente tentou costurar nesse texto, que ele, inclusive, é mais amplo, eu já tinha previamente feito alguns cortes e aqui faço um corte maior, mas de tentar passar essa ideia de uma... da quebra da palavra, da quebra da representação fica esse resto da voz que, uma vez torcida, pode produzir um significante novo, esse significante que produz uma outra discursividade. Obrigado pela atenção. Obrigada, Maurício. Eu fiquei muito curiosa com o seu trabalho e quero conversar com você depois no café. Eu vou passar, então, para o Luiz Alberto e para o pessoal de Vitória e depois para a comissão ter uma boa sugestão para essa coisa dos 15 minutos. a gente pode trabalhar exclusivamente na oficina de escrita, quando a gente manda o trabalho de 15 minutos, o número de páginas, enxugar, não sei o quê, porque, senão, fica um pouco constrangedor para quem está coordenando a mesa, tem que interromper trabalhos tão bacanas, mas para a gente privilegiar o tempo do debate e o cronograma do evento, está bom? Por favor, Luiz Alberto. Não vou ler, então não tem problema. Obrigada. Não vou ler. Bom, o que eu teria a dizer é o seguinte, eu durante bastante tempo da minha vida profissional fui atendendo algumas pessoas que eu diria um complicadas, até em virtude de eu ter, por algum motivo ou outro, pacientes muito complicados. e, como eu já comentei outra vez na escola, eu atendi alguns bandidos, alguns bandidos, pessoas envolvidas com armas, assaltos, roubos, roubos de moto, etc., etc. E eu sempre, quer dizer, se vocês se lembrarem, o Freud dizia que, quando ele começou a vida dele, aprendeu a ler, ele lia a Bíblia do Filipe, mas ele não lia porque é um negócio de religião, ele lia pela questão dos fenômenos humanos, pelo que passava-se ali entre as pessoas. Eu sempre tive uma curiosidade na medida em que lidei com muito rapaz envolvido com o tráfico de drogas, até porque eu, durante um tempo da minha vida, estive, como eu contei já para vocês, no Instituto de Droga e Dependência da Universidade de El Salvador. Então, lidava também com pacientes argentinos de drogas e como lidei aqui no Brasil também com vários envolvidos com o tráfico, não vou entrar muito nesse mérito. Mas eu nunca tinha ainda percebido como é que é que se passa, o que é que se passa na cabeça de um camarada que mata. Eu tinha essa curiosidade, vocês podem achar um pouco mórbida, mas eu tinha. E como, eu imagino aqui, quem aqui já lidou com pacientes que mata. psicanalista, né? Eu também, você, a João, mas o João não é psicanalista. Bom, então, o que que acontecia? Eu tinha essa curiosidade. Não consegui, assim, de sair, daí contei que fui parar no NUPEV, lá no Instituto de Medicina Social, porque havia uma antropóloga que todo mundo conhece, Alba Zaluar, que fazia um estudo sobre violência e ela tinha alguns doutorandos dela que estavam, basicamente um, que estava fazendo uma pesquisa em cima de chefes de tráfico, todos eles de, obviamente, em liberdade condicional. Obviamente que ninguém está aqui, imagina mesmo que leia o noticiário e o chefe de tráfico normalmente mata uma meia dúzia de pessoas, não tem como não matar, faz parte do trabalho. E havia um camarada que intermediava esse trânsito. E eu aí, pá, o que disse? Bom, Alba, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente não pega, e aí eu vou entrar na história do livro, do Ailton Batata, que é o Sando Cenoura da Cidade de Deus, eu falei, vamos, nós temos o Ailton Batata e vamos sentar e vamos ouvir a vida do Ailton Batata, porque não é fácil ouvir essa vida, porque é mesmo aquela, eu tenho uma amiga minha que trabalha lá em Bangu, é psicóloga lá de Bangu, mas o preso de Bangu não lida com a psicóloga lá de uma forma que ele lidaria, falando para mim e para Alba, dentro de um contexto da universidade, é completamente diferente, lá tem várias coisas que não podem sair, etc. E mesmo quando a gente escreveu o livro, havia uma série de restrições, eu várias vezes, eu até já contei lá na escola, eu contei uma vez, que ele foi condenado por dois homicídios, praticou mais de dez, mas foi condenado por dois homicídios e um constrangimento de testemunha, aí ele disse, eu disse, foi condenado a 56 anos, depois caiu, ele cumpriu 15 preso na tranca e os outros 15 de liberdade condicional dos 30 que deram no completo. E nessa história da confecção, lá do livro, eu disse assim, foi condenado a 56 anos de prisão. Não, professor, não, não, assim não, foi condenado, não, eu não admiti os crimes e tal, não sei o quê, mas como é que vamos botar? Eu falei, você aceita assim? Foi condenado indevidamente, tá bom, assim tá bom. Então, havia uma série de edições e coisas dessa ordem assim, quem bota a arma para dentro de presídio é o agente penitenciário, não tem outro, é o guarda, não tem outro, aí tem que botar assim. Aí a arma que entrou, bom, alguém botou, ele sabe, já disse, está gravado e tudo, quem foi, mas na edição não pode sair assim. E isso é uma experiência de vida fantástica, para nós que somos psicanalistas, ver essa ação, vamos dizer assim, ouvir, vou fazer assim um pouquinho de teoria, tudo rápido, correndo aqui, ouvir essa questão do superego mais a pulsão de morte, é sensacional, entendeu? É sensacional, por quê? Você não imagina, algumas coisas eu já contei assim, mas uma pessoa possa chegar e dizer. Aí ele estava lá, um determinado bandido lá, estava querendo tomar a boca dele, ele tinha ficado afastado, estava preso, voltou, aí ele disse, como eu gostava muito dele, eu não deixei nem ele falar, eu dei-lhe logo um tiro na boca. Aí eu perguntei, assim, porque isso tudo nós estamos no âmbito da universidade, eu falei, vem cá, aí eu estou, como é que é esse negócio? Você deu um tiro na boca, foi com 38, foi com 38, então você deu um tiro de 38, abriu aqui uma cratera, é, massa cefálica, sangue e tudo, mas como é que você se sente? Ele assim, normal, normal, tu dá o tiro, tem que sair correndo, porque faz barulho, vem gente, está tudo normal, aí você fica realmente espantado quando você ouve o indivíduo contar, a história da tiro no pé da mulher, dá isso, dá aquilo, dá aquilo outro, porque você, a maioria das pessoas não lida com esse tipo de situação, nem com esse tipo de experiência contada assim, mas ele estava também, e aí, aí, já tenho cinco minutos, ou então, ele estava assim, vamos dizer assim, contando para nós, e eu já comentei isso muitas vezes, não é? Numa seguinte posição, ele tinha, porque todo o percurso dele, se vocês pegarem, como deve ser uma família ideal, não é? a questão da função paterna, das identificações, do negócio todo, nada com ele funciona como se imaginaria que devia funcionar, ele é originário de uma família de classe média, de classe muito baixa, não é nem de classe média, muito baixa, morava num morro, não tinha água, não tinha saneamento básico, o pai dele vai preso, a mãe fica com cinco filhos, os modelos de identificação dele, no entorno dele, as pessoas que ele admirava, vocês podem se lembrar até dos nomes, cara de cavalo, micuço, mineirinho, tudo, esses eram os modelos de identificação dele. No percurso dele, isso está lá no livro, vocês vão ver, que ele começa todo um processo de delinquência, aparentemente, não é brincadeirinha, rouba na padaria, depois rouba no picolé, que ele vende, aí depois ele começa a desconfiar que o pessoal que faz entrega de cigarro, cerveja, etc., anda com dinheiro. então ele diz que ele não está roubando o motorista, ele está roubando a empresa, roubar a empresa pode, então, então ele vai, vai nessa sequência até ele instalar uma boca, etc., e tal, e fazer todo um percurso no mundo do crime. Aí você vai também, aí vem uma questão aí que o João estava colocando, e que para nós é um pouco diferente, porque uma coisa é a questão jurídica, outra coisa é a questão da psicanálise. A psicanálise e o aparato judiciário informal funcionam na gente o tempo todo, porque nós estamos sempre nos medindo como é que nos comportamos, como é que fazendo, estudei mais, estudei menos, falei direito com ela, eu estou bem, estou mal. Nós vivemos uma instância jurídica interna permanente. A nossa censura interna, a nossa autoconsciência, digamos assim, esse nome assim, ela está vigiando você o tempo todo e vai chegar nesses casos aqui a esse extremo, porque a pulsão de morte, eu dou um exemplo assim, tanto você pode escrever Macbeth, como você pode fazer com o Ailton lá que metia tiro em todo mundo. A lei de Macbeth mata, vai matando. Então, uma coisa é a criatividade até a pulsão destrutiva sublimada e direcionada de alguma forma. Opa. Outra coisa, a moça quer olhar, a senhora quer olhar. Paramos ou continuamos? Olha aqui, eu vou dar uma parada porque não dá. Estou aqui. Não é vantagem ficar por último aqui, não. mas ela está andando. Deixa aí. Espera aí, deixa a Ana Benjó que quer falar. A gente pode passar direto então para o debate? Ok? se ela precisa se falar em tratamento ou em custódia. Está tudo bem? O acabou? Pode abrir? Você vai fazer pergunta? Ah, eu já estou... Então, está queda. Não, eu vou privilegiar passar diretamente, por favor. Posso? Está aqui com a Ana. Está tudo bem aí, Celina? Tem Agostinho e tal. Esse negócio de saia é comprida. Deixa eu colocar então em grupo. Ana Benjó, Darlene, Agostinho, Inezinha e José Nazar por uma primeira rodada. A gente faz as perguntas e passa para a mesa. Então, fecha e vai. Deixa eu fazer a minha pergunta rápido. Maurício. Maurício, eu queria saber sobre a questão do significante novo. Retomando a discussão que aconteceu no trabalho do Abílio, você acha que o artista, com a sua obra, pode produzir um significante novo? Ou isso se dá ao final de uma análise? A gente passa. E se, sim, se isso é uma coisa pontual, qual é a diferença da produção desse ineditismo no final da análise ou numa obra de arte? Obrigada. João, queria saber de você, você estudou ética, você tem uma ética, como é para você defender um cara que matou? perguntar lá? Não, vamos lá. Quem gostaria de começar? Bom, eu posso começar. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que o... um pouco na contramão do que diz o João. Você tem... vocês conhecem a Marta Gereza-Bertin, que escreve sobre o supereu. ela diz que você tem três momentos assim na psicopatologia do ato delitivo. Ela fala que tem o ato criminoso, tem a motivação e tem a sanção. Bom, a sanção em psicanálise é algo extremamente importante. Por quê? Você tem três possibilidades em relação à sanção, colocado por ela mesmo. você tem o sujeito pela sanção implicado no crime, quer dizer, ele vai fazer uma retificação subjetiva, vai entrar a questão da subjetividade e, obviamente, na medida em que a pena funcionaria como uma forma dele reverter essa... examinar, melhor dizendo, essa posição dele em relação ao ato, ele poderia não repetir o mesmo ato criminoso, não seria como é o caso do Ailton, que mata um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Poderia, não, mas em tese você tem três situações, o cara que consegue fazer essa subjetivação do ato dele, o que fica dividido entre momentos subjetivação e outros que negam a responsabilidade do ato e aquele, aí sim que entraram na questão do João, e aquele que não consegue nenhuma ressignificação do ato dele, e aí quando ele vai apenado nesse sistema lá que o João conta que está hoje em dia, superpopulação de cadeia, o cara não come, pancada, confusão, se você lê lá o livro, tem lá, a vida na prisão, o que é que é? É um drama horroroso. Aquilo ali, obviamente, como diz o popular aí, não ajuda ninguém, ele, pelo contrário, ele incentiva mais violência, por quê? se ele vai preso porque descumpriu os acordos sociais, não é assim? É a culpa, temos o crime, temos a culpa, monta-se o sistema de leis em que você tem que se organizar. então essa questão da manutenção do laço social não dá dentro de um sistema desse, porque o que ele preconiza, como o quê, o porquê ele descumpriu o acordo, a instituição penitenciária lá descumpre o tempo todo, então fica uma confusão, na cabeça do sujeito, isso o quê? Incentiva mais a violência, incentiva mais o quê? a reincidência, então tem essas três situações, tanto que muitas vezes se diz, o pessoal que é da área do direito, o João deve se lembrar disso, o pessoal até comenta, crime passional, esse cara que chegou, pegou a mulher, deu três tiros porque estava com o outro, etc., ele não faz reincidência, é ou não é, João? É. Pois é, enquanto que esses outros, não, está prestando atenção, presta atenção, então há uma questão em relação a essa questão da sanção, ela é extremamente importante e o seu queridíssimo Jacques Lacan diz isso, até fazendo uma pontuação em relação à situação do Althusser, que como foi impronunciado, escreveu aqueles, escreveu para aqueles que eram amigos deles que estavam em volta, reclamando que ele não pode dizer nada, por isso que ele escreveu aquele, o livro, né, sobre o, l'avenir de l'antan, né, que é exatamente isso, eu não podia falar antes, agora não posso falar de novo, vou protestar, protesto publicamente, vou parar. desculpa, Luiz Alberto, mil desculpas, é porque a gente tem uma questão, que é assim, já parei, não, é que a gente tem um prazo para entregar o auditório, então a gente precisa, às seis horas, começar outra mesa, tá, eu peço desculpas e a gente precisa ainda privilegiar as perguntas. Não deixe os outros falarem também. Sabe por quê? Porque vocês já terão ultrapassados meia hora da noite de vocês, e aí o que acontece? A outra mesa vai perder a minha Posso? Fala, fala aí, Maurício. Então, Maurício, pode tentar responder, fala. Sim, olha só. Ana, no seminário 24, uma das definições que o Olacan traz desse significante novo é um significante que não teria relação alguma com o sentido. E isso é uma diferença em relação a dizer um novo significante, quer dizer, um novo significante é mais um significante que entra na cadeia. Um significante novo é essa ruptura. Aí você coloca a questão do artista ou o final da análise. eu vejo que esse final da análise não tem como ser se não for com arte. Não no sentido que o sujeito tem que sair declamando poesia, fazendo poesia, pintando algum quadro, sei lá o quê. Não, mas a operação clínica que você passa aí é da ordem de uma invenção. Ou seja, você passa, acho que talvez o melhor colocado seria como uma arte, e não talvez com arte, mas como uma arte, nesse sentido dessa invenção que você produz. Não estou falando dos dotes artísticos do sujeito, não. Não é do seu? É. Pronto? Exatamente. A arte é a operação. Darlene, sim, o Novariná é herdeiro desse teatro do absurdo, Grotowinski, Becht, Arto, antes que foi citado aqui, e ele é contemporâneo, ele nasceu em 1941, então ele tem 70 e poucos anos, já esteve aqui no Rio mais de uma vez. A diferença, talvez, que nesse teatro contemporâneo ele é um pouco mais agressivo, talvez, do que Becht. Ele diz que as palavras são curtas. Bom, Nazar, em relação ao título da mesa, eu acho que, sim, não foi muito pensado isso, mas, em relação ao meu trabalho, que parece que essa questão do título, Paixão pelo Real, acho que é isso que o Novariná nos traz, eu estou pensando no Novariná, a contribuição dele para a psicanálise, Há uma paixão pelo Real, depois do horror, sim, ele é desse teatro pós-guerra, influenciado por Benjamin também, e tudo mais, reescrever o humano, aí a maneira que ele faz, é marcada nesse inumano, ainda que eu não sei bem as relações dele com o Leotard, mas, de todo modo, é um teatro bem inumano. É isso, obrigado por todas as questões. Vou passar, então, para o João, por favor. A questão da ética e o exercício da defesa no processo penal, é muito simples isso, todo mundo precisa ser julgado, e todo mundo precisa ter uma defesa. Mas, de tal forma pessoal, como é que você se sente? Eu me sinto um profissional, como é que você se sente atendendo um paciente psicopata, não sei como é que você se sente, eu não sei como é que o cirurgião que vai atender lá o escadinha vai fazer para tirar a bala da barriga do sujeito, vou dizer, o que me fundamenta é, eu fui procurado por alguém para representá-lo perante o Poder Judiciário, e essa é a minha profissão, e eu vou fazer tudo para bem representá-lo, tentar absolvê-lo, se não tiver condição, uma redução de pena, uma desclassificação para um outro delito, enfim, é uma questão que não perpassa muito... Se não seria desumano, se não seria desumano, seria barbárie, por quê? Se não, não precisa de julgamento, não precisa de Poder Judiciário gastar essa fortuna toda, então, essa é a única questão, quer dizer, o que me move é defender aquela pessoa que... Vocês não fazem ideia de quantidade de pessoas que é processada injustamente, ou porque o Ministério Público pesa na mão da condenação, do pedido de condenação, ou porque o juiz pesa na pena, ou porque o sujeito é inocente mesmo, em todas as circunstâncias, levam a se acreditar que aquele sujeito praticou aquele crime, vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que são inocentes e que cumprem e que são condenadas apenas muito além daquelas que, teoricamente, mereceriam de acordo com o Código Penal. Quer dizer, há umas regras do direito penal ali que vão somando penas, o sujeito pegou um dinheiro aqui, pegou outro dinheiro ali, pegou dinheiro ali, cada pena de corrupção são três anos, três, seis, nove. Eu não posso julgá-lo, eu não posso julgá-lo. Exatamente, é a questão do julgamento. A questão coloca lá na criminologia a contribuição da psicanálise da criminologia não precisa humanizar o crime, precisa ser responsabilizado com ele, precisa ser humanizado. Exatamente. Vocês vejam, por exemplo, muito rápido esse exemplo, quando o governo dos Estados Unidos e o presidente era o Obama, mandou um grupo de SEALs pegar o Osama Bin Laden, eles invadiram um país eles invadiram um país, tiraram lá de dentro um cidadão que supostamente seria para ser julgado nos Estados Unidos, mataram esse cidadão e não entregaram o corpo à família. E se vocês se lembrarem bem, o Obama termina assim, foi feita a justiça. Ok. Obrigada, João. Bom, eu vou procurar ser super rápida, agora eu me coloco à disposição, se eu não puder responder a contento de quem me fez a pergunta, a gente pode depois conversar. Porque eu tenho que dizer o seguinte, esse trabalho teve a capacidade de produzir uma grande interrogação. Primeiro, o tema da mesa. Eu fiquei, e o que quer dizer essa mesa? Fiquei com ela na minha cabeça trabalhando. Bom, paixão, paixão, vem lá, a paixão de Cristo, quer dizer, o sofrimento que vem da paixão, mas também tem a paixão revolucionária. Então, a paixão, pelo horror, tanto poderia entrar na linha de uma subjugação sofrente, como também de um impulso para uma ação, que veio, então, a segunda parte da mesa, que era a reescritura do humano. Bom, também eu entrei para fazer esse trabalho sem ter acesso ao livro do Lyotá. Então, a palavra inumano vinha dentro de um senso comum, o que o dicionário me dizia, porque eu não dominava o conceito do Lyotá. Então, eu escrevi o trabalho sem dominar o conceito do Lyotá, a não ser pelas notícias do Google, como também a paixão pelo humano, do Badiou e do Rancet pelo Google, mas não foi o livro, o livro me chegou no avião. Então, eu fui por aí e cheguei ao meu trabalho. Eu digo, bom, eu vou simplificar e só falar do real. E aí, pegando a pergunta, por que Fiat Luz e Fiat True? Bom, o Fiat Luz vem freudianamente do sentido da história, da interpretação que é a busca da história, do sujeito, do sintoma, ou seja, o que caminha na direção do esclarecimento e do sentido. Enquanto que o Fiat True do Lacan seria o quê? O fazer-se buraco, o vazio, o real, aquilo sobre o qual nada se pode dizer. Então, tem um confronto muito grande entre a dimensão freudiana da busca do sentido e a dimensão lacaniana de se defrontar com o impossível a dizer, não encontrar palavras para dizer. E, para mim, todos dois estão na clínica na medida em que, às vezes, a gente pode interpretar e o que a gente, às vezes, muitas vezes, pode fazer é silenciar lacanianamente no buraco, freudianamente no sentido na luz. Foi as duas coisas que eu encontrei. e, rapidamente, deixa ver se eu consigo ainda colocar, porque Inezinha tocou no ponto que foi muito bom para mim nesse trabalho, foi ter chegado na sublimação. Eu sempre gostei de pensar a sublimação. Eu acho que é um conceito que nos leva exatamente para esse Fiat True, porque ele está fora do recalque. Então, fora do recalque, ele fica vinculado ao real. Aquilo que é passível, de gerar uma criação, mas não é passível de ser dito. Então, ele caminha onde? Ele caminha na direção da arte. E também eu acho que ele caminha muito na direção da análise. Entende? Porque, cada vez, eu sou mais cuidadosa com o excesso interpretativo psicanalítico. Ponto. Outra coisa super rápida, parece até que eu me esqueci do que eu ia dizer. Não. Então, nessas duas dimensões, acabei, eu me esqueci, está vendo? Foi, esse é o sintoma, o sintoma, a criação, a invenção, o título, o real, o ponto de interrogação. Eu acho que vai voltar. Mas eu fiquei com esse trabalho, já sei, a questão do luto. para mim, esse título, Paixão pelo Real, depois do horror, reescrever a história, me levou à dimensão do luto, a um processo de elaboração do luto. E eu encontrei, tanto no Proust, como no Leclesiot, uma coisa que eu achei realmente que eu pretendo desenvolver. É uma procura, uma busca da natureza num processo de elaboração do luto. E foi aí que eu juntei também com todas essas questões, com a natureza, que nós estamos vivendo atualmente, que foi aquele noticiário que me fez parar o meu trabalho e anotar. E aí eu acho que um trabalho de luto também pode te levar a reescrever uma história. Ótimo. Entende? Ótimo. Daquele objeto perdido. Muito bom. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos da mesa. Vamos passar para a próxima. Obrigada.